O governador Ratinho Júnior oficializou na quarta-feira a exoneração de todos os cargos comissionados e outras medidas de reforma administrativa do Estado do Paraná, sendo elas o corte de 20% de despesas de todas as áreas com a revisão de contratos e a redução do número de secretarias. Isso de praxe, geralmente, os governos que estão saindo fazem, liberando, vamos dizer assim, esses espaços para o governo que está entrando. Isso não foi feito, nós entendemos, nós respeitamos a decisão, então nós estamos fazendo para que a gente possa rever esses espaços e obviamente colocar pessoas nessas áreas. O governador anunciou o decreto de exoneração de todos os cargos comissionados que servem o Executivo. Além de funções gratificadas e cargos de confiança de todos os órgãos de governo. Além disso, o número de secretarias vai cair de 28 para 15, conforme um projeto de lei que será encaminhado para a Assembleia Legislativa e o corte de gastos de todas as áreas de governo. A diminuição das secretarias de 28 para 15 secretarias, era um compromisso que nós tínhamos, isso foi feito por dois motivos. Um pelo compromisso que nós tínhamos com a população, outro por necessidade. Eu entendo e nós entendemos da equipe que quanto mais a máquina tiver enxuta, mais dinamismo ela passa a ter para prestar um bom serviço para a população. As decisões foram repassadas à equipe de gestão durante a primeira reunião de trabalho do governador com os 15 secretários e demais gestores, que estão assumindo funções de direção na estrutura de governo. Essa é uma reunião que nós vamos fazer, a primeira nossa reunião de secretariado, presidente de autarquias, das nossas estatais, enfim, superintendentes. Então é uma reunião agora mais para poder implantar uma agenda positiva de ações que nós queremos implantar nesses primeiros meses de governo. O governador destacou que haverá ainda uma segunda etapa da revisão da estrutura de governo. Ela envolverá autoarquias e empresas públicas, que deverão passar por processo de reestruturação. Todos os contratos e licitações assinados nos últimos 60 dias também serão revistos. Nós vamos também fazer um decreto que vai ser revisto e revisado nos últimos 60 dias, os contratos, licitações, enfim, vamos dar uma analisada em tudo aquilo que foi feito nos últimos 60 dias para ver aquilo que é necessário, o que é emergencial, o que é urgente, o que é realmente prioridade e para ver aquilo que também não é prioridade para a gente poder remanejar esses recursos para outras áreas que nós entendemos que possam ser melhor utilizados esse dinheiro. Além do corte de gastos, o governador também anunciou que irá cobrar do governo federal melhorias para o estado do Paraná. O ministro Paulo Guedes, eu pedi uma agenda para ele, para a gente conversar, obviamente, o quanto antes. Ele também imagina a cabeça dele para dar conta de tudo nesse início, mas eu quero ver o máximo, o mais cedo possível, que a ideia é poder pedir para que o governo federal tome decisões administrativas que possam fazer com que o estado consiga, vamos dizer assim, tomar decisões em nome do governo federal, entre aspas, ou que o governo federal tem que fazer, mas que pela morosidade da máquina isso acaba influenciando o desenvolvimento do estado. Então, questões administrativas dos portos, questões de rodovia federal, que a gente possa, ou que o governo porventura tenha interesse em fazer uma concessão, a gente possa colaborar aqui para que isso caminhe de forma mais rápida.